Turistas impressionados com as potencialidades turísticas de que Vilanculo dispõe. Vilanculo é conhecido pelas suas maravilhas desde praias, gastronomia, cultura, arte e não só. Em entrevista à Vilanculo TV, alguns turistas, entrepelados pela nossa reportagem, fizeram saber que esta é a primeira vez que escalam este paraíso tropical e ficaram surpreendidos com as maravilhas deste canto nortenho da província de Nhambani. Ah, é um lugar muito bonito, é um paraíso, na terra. O mar, o color do mar é muito bom, também o ambiente, as pessoas são muito amigas, é muito... tudo, tudo. O comida, tudo. O que é isso? Ah, é isso. Então, eu vi ontem ontem, quando fomos para a Bazzarute, para fazer o cenar, e algumas vezes, em alguns mercados, em alguns barcos, mas não há muita gente, não há muita turista. Então, infelizmente, por esta Covid, eu acho que é uma situação diferente para os turistas, mas você pode aproveitar mais a vida local, você pode ver como vivem as outras pessoas sem um monte de mulungos, como você diz. Vilanculo, sim. Primeira vez. O que você achou de Vilanculo, nesta primeira viagem? Acho difícil encontrar palavras mesmo. É um lugar incrível, é um paraíso, um paraíso tropical. As praias, a comida, o clima, tudo, tudo. Vale a pena, totalmente, qualquer que seja o destino inicial, se você for para Moçambique, tem que parar aqui, tem que parar em Milankulis. Sim, é a primeira vez, em Moçambique, em geral, acho. Ok. O que você acha sobre o Vilanculo? Um lugar bom. O mar, o vento, é muito divertido. É muito bonito, incrível. Tem um rio, é um paraíso para mim. É um paraíso muito, porque eu venho de uma isla, na Itália, então é normal para mim fazer um rio. Mas fazer um rio no rio é algo muito incrível. Muito bonito. Ah, são maravilhosos. Não, sim. Nós chegamos alguns dias atrás, e na primeira noite aqui no hostel, em este lugar, encontramos muitas pessoas, jogando guitarras, ou também as pessoas perto da terra, que você pode encontrar para comprar peixe, ou algo mais. e tudo que é bom merece uma segunda vez, os meus entrevistados afiançam que visitarão o Vilanculo nos próximos dias. Eu vou visitar o Vilanculo, de novo, de novo, de novo, se é possível. É um pouco longe do meu lugar, mas eu gostaria de voltar, por certeza. E também a cidade, não só o mar, mas também a cidade é muito legal. Eu quero dizer, há o mercado, muitas pessoas lá, muito feliz. Se você perguntar de alguém, por certeza, a mulher ou o homem, tenta resolver o seu problema. de ontem, nós fomos lá muito tarde, e encontramos tudo, apenas perguntando. Então, as pessoas, são maravilhosas. Sim, eu acho que quero voltar aqui depois. Talvez também encontrar um trabalho aqui, se é possível. Ok. Talvez no próximo ano, esperando que essa pandemia vai ficar bem, vai acabar, para vir aqui, encontrar ainda mais pessoas, curtir mais comidas ainda, e ver ainda mais ilhas, mais sítios. Importa referir que, em Vilanculo, é possível fazer canoagem, passeio às ilhas, dunas vermelhas, dunas de Bazaruto, snorkeling, cavalos e não só. Combatente da luta de libertação nacional, diz que os terroristas, que vem semeando dor e luto, nas famílias moçambicanas, na província de Cabo Delgado, não atuam sozinhos, nas suas incursões, mas sim, com alguns irmãos nossos. Antônio Zangado, foi muito longe ao afirmar, que ninguém entra na sua casa, a fazer e desfazer, sem que tenha sido levado, por alguém, para o efeito. Essa é uma máquina. Por exemplo, alguém tem uma máquina na sua casa. Quando utiliza aquela máquina, aquela máquina pode poder trabalhar, sem saber que você está a poder trabalhar. Por exemplo, a terrorista que está a combater em Cabo Delgado, vê através das pessoas, algumas pessoas também estão ligadas nessa situação, dentro do nosso país. Não pode ver terrorista sem pessoas que são ser ligadas naquela situação. Pode haver outros países que dizem, vamos fazer divisão das fronteiras, por exemplo, através de gás. Então, pode trazer terroristas no nosso país. É esse problema que eu posso dar. E como combater os terroristas e a junta militar? É difícil. A guerra da guerrilha é muito complicada. Eu, como instrutor, a guerra da guerrilha é muito difícil. Por exemplo, o esconderismo é muito difícil. Por exemplo, é uma coisa rápida. Combateu e se fugiu. Então, você sem saber como combater. Apesar de ser difícil, há soluções e uma delas é a inclusão dos combatentes da luta de libertação nacional no teatro operacional, apontam Zangado e José Elias. A minha ideia era para nos ajudar a nossos filhos. Ainda estão em altura de poder ajudar? Sim. Temos direito para ajudar a nossos filhos nesse país. para dizer que o papá se for chamado hoje mesmo há de ir apoiar. é preciso que alguém esteja preparado para combater o inimigo. Para não estar preparado. Por exemplo, agora, quem combateu a nossa guerra de libertação não são intriquituais. Quem combateu são alfabetos que combateu a guerra. mas agora esses alfabetos estão a deixar atrás. Eles estão a levar um intriquituais a um combate. Só vai estar lá sentado para comer. É essa situação que eu posso dar. Para dizer que o governo tinha que olhar também para vocês que já tem uma experiência. Não. Nós já combatemos a nossa vida. Mas agora o problema agora que está aqui e eu posso dizer agora os nossos combatentes estão a deixar atrás. E quando é assim as consequências são enormes. Quando deixam atrás os nossos combatentes de defesa da pátria não estão a olhar de defesa da pátria. Não estão a ver a situação dos combatentes da luta de libertação nacional. Então está a espesenhar as pessoas por embaixo da terra sentar em cima dos combatentes. Não estão a ver essa situação. Então o governo devia tomar essa decisão. é que muitos nossos filhos agora estão contra nós. Estão contra nós os nossos filhos agora. Dizem que combateram para fazer o quê? Está a ver? Então a gente disse vocês não combateram nada vocês não são vistos. Essa situação aqui não estão. Agora nossos filhos estão nos atrás. Então nem recebe nada nem faz o quê nem faz nada. Estão der pessoas que são trituais. agora nós que libertamos a terra que o sacrifício embaixo da chuva ganhamos 2 mil de caixa 2 mil quanto que eu posso comer? Então essa questão de que a guerra não vai acabar qual dessa situação. Porque a maioria parte dos nossos combatentes são descontentes. vão a junta de que pode haver melhoridade. Combatentes da luta de libertação nacional António Zangado e José Elias e as possíveis estratégias para se pôr o fim aos ataques armados do norte e centro do país que servem de entrave no avanço de Moçambique. Com vista a conferir direitos de propriedade intelectual no estímulo da investigação científica ao desenvolvimento tecnológico e inovação à proteção de propriedade industrial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior realizou uma webinar que juntou representantes de instituições de investigação científica e de ensino superior do setor privado e da sociedade civil. Na ocasião, o ministro disse que a existência de uma estratégia de propriedade intelectual no país demonstra o reconhecimento que o governo tem relativamente à importância do sistema de propriedade intelectual. A existência de uma estratégia da propriedade intelectual em nosso país demonstra o reconhecimento que o nosso governo tem relativamente à importância do sistema de propriedade intelectual para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país. O país deve assegurar que os novos conhecimentos e as tecnologias resultem da investigação científica, acrescentou o dirigente. No entanto, e conforme mencionado outrora, envolvidos 14 anos após a aprovação da estratégia da propriedade intelectual em nosso país e avaliando o número de patentes e marcas registradas, pode-se constatar que ainda há enormes desafios por serem suplantados visando potenciar o uso da propriedade intelectual para a indução do crescimento e desenvolvimento socioeconômico nacional. Nesta ordem de ideia, pretende-se que a webinar possibilite o incremento do número de conhecimento da importância de direitos de propriedade intelectual. Nesta ordem, devemos, como país, assegurar que os novos conhecimentos e tecnologias que resultam da investigação científica, da inovação, do desenvolvimento tecnológico e da transferência de tecnologias possam ser apropriados e titularizados através de direitos da propriedade intelectual, como, por exemplo, através de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, direitos autorais, programas de computador, topografia de circuitos integrados, cultivares, entre outros. Em porto a referência com este instrumento, os autores poderão ver os seus direitos autoriais reservados. Apoiantes do ex-presidente da República Sul-Africana inundam as ruas daquele país vizinho em protesto da decisão tomada pela justiça local de condenar Jacob Zuma a 15 meses de prisão. O antigo chefe da terra de Uranda é indiciado de ter desrespeitado o Tribunal Constitucional. Jacob Zuma terá somado inúmeras manobras para não se explicar dos vários casos que pensam sobre si, um dos quais, a prática de corrupção, alegando ter direito ao silêncio, o que aborceu a justiça. Em punhados de armas de fogo e outros instrumentos contundentes, os sul-africanos, incluindo forças locais, como se vê neste vídeo, dizem uníssono, não a condenação de Zuma. São mulheres e homens que saíram às ruas marchando, protestando a decisão tomada pela justiça local. O apoio que lhe é dado pelos seus pares até lhe faz recordar os velhos tempos em que cantava e dançava ao som tradicional. Música Enquanto presidente da África do Sul, Jacob Zuma, envolvido em escândalos, foi forçado a demitir-se do cargo em 2018 e substituído pelo atual presidente, Cirilo Ramaphosa, que fez da luta contra a corrupção um cavalo de batalha. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilão.tv tem a solução para si. Venha correndo as nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe o seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha até comigo!